Responde aí no pensamento, quem são essas pessoas que estão aqui com vocês? Quem são? Por que elas estão aqui? Que histórias fazem com que essas pessoas estejam aqui hoje? Então quando você sente essa emoção, pode ficar tranquila, Karina. E você também, Caio, que tá tudo certo. Porque vocês talvez imaginaram esse momento do casamento de centenas de maneiras. Menos dessa. Menos dessa. E aí você olha aqui em volta e de repente descobre que tá tudo certo. O ideal poderia ser hoje estar numa festa com, sei lá, 200 pessoas. Isso pode ser o ideal. Mas o perfeito é isso aqui. As pessoas mais importantes pra vocês. Num momento simples. E que de tão simples fica tão, né, exponencialmente lindo. Uma coisa que ninguém nem imaginava acontecer, de repente tá acontecendo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. This is the best part. You are the best part. The stars are all watching you shining brighter than them. Somehow, the stars are all watching you shining brighter than them. Somehow, this is the best part. I dreamed of this moment with you. You have my whole heart. Now to forever, it's true. This is the best part. You are the best part. So, having a license, which I think everyone will give me this permission, I declare it. Maribu and wife, wife and wife. Caio, we don't even want to know. Capricho. Capricho mesmo. You are the best part. You are the best part. Thank you. You are the best part. Obrigado.